Fala, galera! Sabadou, então, prosseguindo, após um longo tempo, as leituras dos Salmos. Hoje, então, o Salmo número 16. Salmo 16, poema epigráfico davídico. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Vendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita.